No Vale do Aço, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio em um estabelecimento comercial neste domingo na Avenida Felipe dos Santos, no bairro Cidade Nobre, em Patinga. Não houve registro de feridos confirmados, apenas só danos materiais, né? É, graças a Deus. A Gisele tem detalhes aqui. Nico, o Corpo de Bombeiros foi chamado até o local e quando os militares chegaram neste estabelecimento, perceberam uma fumaça saindo pelas janelas. O dono já havia, inclusive, aberto o estabelecimento e os militares percebeu que o incêndio teria começado na parte de trás do balcão, nos aparelhos de refrigeração de bebidas. Com isso, foi realizado o desligamento da energia elétrica, o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas do local, foi feito rescaldo depois. Agora, uma informação que o Corpo de Bombeiros passou para o funcionário deste estabelecimento é que fizesse uma reforma de toda a rede elétrica do local, já que o incêndio, de acordo com o Corpo de Bombeiros, ocorreu possivelmente devido a um curto-circuito. Nico? Obrigado, Gisele, por sua informação. Obrigado, Gisele, por sua informação.